Você pisou na bola e agora só implora E conquistar Perdi o juízo, agora não preciso Mostrar meu corpo querendo te conquistar Eu tô indiferente, lembrando da gente E dos momentos que eu te deixei me ganhar Enchi a tua bola e agora pede esmola Querendo um pouco de migalha de atenção Sua desculpa não colo E agora perde a hora de provar que você merece meu perdão Você pisou na bola e agora só implora pra voltar Vai ter que rebolar, vai ter que rebolar Você pisou na bola e agora não demora pra voltar Vai ter que balançar pra me conquistar Uh, 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 uh Uh, 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 uh É bola Uh, 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 uh Uh, 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 uh Vem, veja minha boca e tira minha roupa Era tão bom e tinha tudo pra durar Agora é diferente e só entre a gente A partir de agora as regras eu que vou ditar Acha que eu não dou bola, agora senta e chora Porque é você que vai comer na minha mão Achou que era bonzão e sente que apavora Não vê a hora de voltar comigo não Um passo pra direita, um passo pra esquerda Cristin pouco você não me nota Tô fazendo a diferença Um passo pra direita, um passo pra esquerda Cristin pouco você não me nota Tô fazendo a diferença Você pisou na bola e agora sou embora Pra voltar, vai ter que rebolar Vai ter que rebolar Você pisou na bola e agora não demora Pra voltar, vai ter que balançar Pra me conquistar É bola É bola É bola Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau